Meu nome é Vinícius, eu tenho 4 anos. Meu nome é Miguel, eu tenho 4 anos. E eu gosto de super-heróis. Homem-Aranha. Eu também é bem-vindo Homem-Deus. Homem-Aranha, porque ele salta a teia. Mas agora eu sou o Homem-Aranha. Eu sou o Peter Pan, eu, eu... De novo, faz isso de novo. Eu ataquei o monstro. Monstro, você tem medo de mim? Eu fiquei com muito medo. E agora eu vou te derrotar mais uma vez. Vilão é o mal. O que os heróis fazem com os vilões? Derrotam eles. Quais são os vilões que você mais detesta? É... Doutor Octavius. Ele tem braços robôs, robóticos. Os braços estão dando ele malvado. É, os baixos. O Doutor Octavius não faz o que é o Octavius. É o Doutor Octavius. Combaixo dele, consegue... Consegue pegar o Homem-Aranha. Agora você é o Homem-Aranha. Spiderman, 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 will the names ignore, but actually it is, Mr. Roy. Vinicius Spá. Vinicius Spá. Meu nome é agora Vinicius Spá. Eu troquei meu nome. Porque... Vinicius Spá tem dez letras. É meu número favorito. Porque é muito. Na verdade, eu que sou o Papai Noel. Porque a minha barba cresce no Natal. Eu já pus um desinfetante aqui que faz crescer barba de Papai Noel. E aí... Eu pus no Natal, aí cresceu. Agora eu vou jogar até aqui. Ah, eu dou muito! Eu vou jogar até aqui.